Posso chamar sua esposa? Pode sim, João Carmen, pode entrar Carmen, pode entrar Carmen Bom dia, Carmen Bom dia, João Muito prazer te conhecer, tudo bem? Carmen, eu vejo que você tá sorridente, feliz, alegre, descontraída Senta aqui, mas seu marido... Senta aqui, 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 aqui Senta aqui agora Você tá sorridente, alegre, descontraída Mas seu marido tá com a cara fechada O que você acha que seu marido vai falar pra você? Eu não sei, porque a produção me procurou Falando que alguém tinha um segredo pra me esclarecer Sim, aí quando você viu seu marido? Não, tomei um susto, né? Eu tô aqui, eu tô até me tremendo aqui Eu quero saber, agora eu fiquei curiosa Saber de o que tá acontecendo Qual é esse segredo? Qual é o segredo? Sabe, eu já tô aqui preocupada Você tá casada há dois anos Ele já tem filhos de outra relação, não é isso? Isso Isso é complicado, né? É bem complicado É muito complicado E aí, campeão? Eu vou revelar, João Vai? Vou revelar Então pode revelar agora Você lembra daquele dinheiro Que eu tinha pra receber das minhas horas extras? Lembro, sim Então, na verdade, eu já recebi esse dinheiro E o que você fez com esse dinheiro? Eu repassei ele Pra mãe dos meus filhos Pra ela precisar fazer uns tratamentos De beleza Cabeleireiro Manicure E eu repassei esse dinheiro pra ela Vem cá, você pegou o dinheiro Das suas horas extras Pra dar pra sua ex-mulher E eu, que sou sua mulher Como é que eu fico nessa história? Pra quê? Sua ex-mulher tem que ficar bonita Agora você dá suas crises de ciúmes comigo Eu não posso me arrumar Eu não posso sair sozinha Eu não posso arrumar o cabelo Eu não posso vestir uma roupa Pode sim Depende muito da roupa que você põe Muito bem Quer dizer que você pegou o dinheiro Da economia de vocês E deu pra sua ex-mulher Foi Oi, João E é legal isso? É que elas Dizem pra mim que estavam precisando É? Precisando E por que você então não volta pra ela? Não, porque eu não quero Porque Você gosta dela? Gosto dela Você gosta tanto dela Que você fez isso? Pois é Sem palavras Acho que você tem que conversar muito Porque essa garrafa aí Não tá andando muito bem não, hein? Vocês precisam conversar muito Essa relação não tá boa, não Bom Vamos chamar agora Presta atenção Uma amiga que tem um segredo Pra outra amiga Silene Pode entrar, Silene Bom dia, Silene Ei Todo sorridente Alegre Feliz da vida Eu gosto quando as pessoas Entram aqui felizes Alegres Só que depois sai daqui Tudo com a cabeça Mais Silene É verdade que você vai revelar Pra sua amiga? Verdade É forte Pra você tá tudo bem, né? Porque não é com você É fortíssima, amiga Fortíssima É coisa séria Se é verdade O que você vai Porque eu sei O que você vai revelar Eu sei É verdade? Verdade Você se responsabiliza? Porque eu não me responsabilizo Nem por mim Quanto mais pelos outros Você se responsabiliza Sim Então tá bom Posso chamar a Priscila? Pode Vocês são amigas Há quanto tempo? Dez anos Dez Dez anos Priscila, pode entrar Priscila Bom dia, Priscila Bom dia, João A Priscila não tá com cara De boa amizade, não Enquanto a outra entrou sorrindo A Priscila tá com a cara fechada Tá assustada de ver ela aqui? Muito Senta aqui Por quê? Você não esperava que era ela Que tava aqui? Nunca Você esperava o quê? Esperava outra pessoa, João Menos ela Falaram pra você que tinha uma pessoa Pra te revelar um segredo Sim E aí a tua amiga? Infelizmente, João Ela disse ser tão minha amiga Nunca falei pra você que eu era santa Por que você não falou lá em casa? Tinha que me trazer aqui Porque eu não tenho coragem Ah, e aqui você tem coragem? Sim Porque assim todo mundo fica sabendo Você não acha isso um absurdo? Eu sei Eu sei que é um absurdo Eu não acredito mais na sua amizade Você disse que me ama tanto Que nossa, nossa amizade é tão forte Todo ser humano erra Por que você faz isso comigo? Eu fiz, eu fiz, não me arrependo Gente, isso é há tanto tempo Eu sei Eu me arrependo, não me arrependo Você tá arrependida mesmo? Não me arrependo do que eu fiz Mas lamento pela amizade Que eu sei que eu tô perdendo agora Ah, bom Você não se arrepende Pera aí Então agora deixa eu entender Você não se arrepende Do que fez Mas tá arrependida Porque vai perder a amizade Eu sei Mas vai mesmo Tá pronta pra revelar? Tô pronta Eu vou dar só uma mensagem bem rápido Volta e ela revela Vamos lá Eu vou dar só uma mensagem bem rápido Eu vou dar só uma mensagem bem rápido